Olha aqui, estou aqui no local da minha casa e olha o que eu estou achando aqui, esse é um desouro que eles chamam de rola-bosta, porque ele entra nas fezes e se alimenta delas, pode ser fezes de gente, cocô de gente, cocô de animal, ele é um bicho bem porco, olha só para ele, esse bicho não tem coragem de pegar nele, nem tocar nele não, é um bicho bem porco, olha como ele é, ele é bastante grande, é um desouro, e o pessoal aqui, chamei ele de rola-bosta, vocês conhecem esse bicho, aqui em casa, hoje virou uma infestação de inseto, pessoal, eu vou procurar outros ali para mostrar para vocês, tem alguns que estão lá dentro de casa, peraí, já vou lá gravar, olha pessoal, esse aqui é um outro bicho, duas peças mais pequenas, aí eu estou subindo na parede, ele está andando na parede da casa, olha, está aqui do lado de fora, andando na parede, é, estava ventando muito hoje, é, parecendo que ia chover, pessoal, mas não choveu ainda não, e, então apareceu um monte de bichinho aqui em casa, esse besouro aqui é muito engraçadinho, olha, ele é bem menor do que o outro, e tem uma cabecinha chata, olha pessoal, aqui tem mais dois besouros, aqui tem mais dois besouros, hoje parece que é o dia do besouro, quem tem medo de besouro, morreria de medo agora, eu não tenho medo não pessoal, esses aqui pelo menos não é porquinho daquela rola bosta, esses aqui são mais ansiadinho, são besouros normais, só que tem uma esperança, essa é bem menor do que aquela daquele dia, mas, é uma esperança, em casa hoje está uma infestação de inseto, As Thomas R. Que aranha, aqui no meio daquilo da criança. Um aranha grandão entre nós, porque, é dizer, está tão grande, entendeu? É uma das perigosas. Tem um público quartz, olha, um grilo preto, aqui hoje em dia entrou o bicho mesmo, em casa vira infestação de inseto, Quando começa a querer chover Olha esse bizarrinho aqui Parece um vagalume Mas ele não acende Esse é só um bizurro mesmo Quando mexer ele fica quietinho Finge que morreu Aqui mais uma aranha Essa é de outra espécie Essa é uma aranha marrom Essa é a quarta aranha Que eu encontro dentro de casa Hoje essa está na parede da sala Mais um grilo Esse parece uma esperança Só que é um grilo Ele não é tão grande É mais um grilo dentro de casa Mais uma aranha pessoal E essa é bem grande Da minha irmã que estava aqui mais cedo Olha só uma mariposa Mais uma esperança Mais uma esperança pessoal Veja se eu ia acabando Enquestrado de inseto Mais uma Outra coleção É um grilo dentro de casa